Alô malta do Central HQs, aqui novamente Jorge De Luca trazendo mais material que saiu aqui em Portugal Dessa vez eu vou trazer Velvete Mas antes, não esquece, deixa lá embaixo o seu like Comenta nos comentários se estão a gostar desses vídeos ou não Pra gente poder trazer mais alguma coisa Então, bora pro vídeo Velvete é mais um material que saiu pela Image Editado cá em Portugal entre os anos 2016 e 2017 em 3 volumes Pela D-Floy Studio Escrita por Ed Brubaker e desenhada por Steve Eptin A mesma dupla que escreveu e desenhou Soldado de Inverno ou Soldado de Invernal no Brasil Conta com capa dura, papel cuché de 130 gramas Lombada quadrada E tem o preço de 9,90 euros cada volume Velvete é uma série de espionagem do estilo 007, Atomic Blonde ou Viúva Negra E seu argumento certamente daria um belíssimo filme Pois não deixa nada pra trás desses outros que eu falei A série passa entre as décadas de 50 e 70 E conta a história de Velvete Templeton Ou simplesmente Velvete Que é a secretária de um diretor de uma super agência de espionagem em Londres Só que não se engane, Velvete não é simplesmente uma secretária Ela é também uma super espia com habilidades fora do comum Que foram adquiridas através de muito treinamento Além disso, ela também tem uma super memória Onde que tudo lê e vê, ela não esquece nunca mais Mas não se engane, Velvete não é uma super heroína Muito pelo contrário Eu não irei falar dos três volumes individualmente Mas dar uma passagem geral da série como um todo Só pra vocês poderem perceber O primeiro volume tem o título Antes do Quepúsculo Tá aqui O segundo volume tem o nome de Vidas Secretas de Homens Mortos Que é esse É o segundo volume E o terceiro volume É o Homem que Roubou o Mundo Então, vamos lá no contexto geral A história começa com o Velvete investigando o assassinato de um colega da agência E quando ela encontra o possível assassino Encontra este também morto E acaba levando a culpa dos dois assassinatos A trama é muito bem amarrada Mas tem que se ler prestando bastante atenção Pois pode se perder qualquer pista no desenrolar da história Logo, se você tiver interesse Eu aconselho de comprar os três volumes de uma vez E ler tudo de uma tacada só Só assim você vai conseguir perceber o que está acontecendo no desenrolar da história Velvete é uma história de muita ação Sexo e violência E que quando a gente pensa que está chegando a um ponto comum Tudo muda de figura Então, é um material que eu aconselho Fica a dica Já a arte colorida do Epitim é muito boa São cores fortes e as personagens são muito bem definidas As cenas de luta são muito boas também Ele trabalha com um jogo de luz e sombra E faz um ambiente sombrio que dá toda a diferença na história Apesar desse material ter sido lançado em Portugal já há algum tempo Ainda se encontra à venda nas grandes lojas Na descrição tem lá os links para compra A minha nota para esse material é 8 E fica aí a dica de uma boa leitura É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Deixa ali o seu like Comenta lá embaixo o que você achou desse vídeo Se a gente traz mais material aqui que sai em Portugal E eu vou ficando por aqui Meu nome é Jorge Deluca E até a próxima Bye